Boa tarde pessoal, sou Nilton Sereno, sou técnico em eletrônica e abri este canal aqui exatamente para poder passar para vocês algumas dicas de alguns concertos, conforme o meu cotidiano de trabalho, conforme for aparecendo o concerto, pelo menos umas três vezes na semana eu vou publicar vídeos de alguns concertos, vou tentar resumir para ficar mais fácil para vocês e sempre vou dar algumas opções, uma opção profissional e uma opção mais simples de se fazer, porém fazer mais direto ao ponto, tá bom? Então eu já vou começar para vocês aqui, tá? Se inscrevam no meu canal aí, inscrevam no canal e dá um like para a gente, curte aí, tá? Compartilhe para ajudar a gente, aperta o sininho, sempre saem vídeos novos aí, vocês vão ver algumas coisas, é muito interessante, a gente nunca sabe a hora que pode precisar para consertar algum equipamento em casa, um eletrodoméstico em casa, alguma coisa, alguma eletrônica, alguma TV, um som, alguma coisa, né? Então, dê um like aí e eu vou começar aqui, vou parar o vídeo durante um tempo, né? Para resumir, tá? Então essa televisão aqui, ó, é uma TV LG 42LY340H, 40C, tanto faz, tá vendo? Olha cá, eu vou ligar, o cliente reclamou que ela dá áudio, parece a imagem some, tá vendo lá? Apareceu o logotipo e já vai desligar, ó, já desligou, tá vendo? Então, esse defeito aqui é ocasionando, a gente já tem uma certa experiência e já sabe que é defeito de LED, tá? Então eu já vou pausar um pouquinho e já vou voltar no vídeo já mostrando ela aberta e aí o que a gente proceder da maneira mais rápido possível, tá bom? Até o momento então, pessoal. Bom, pessoal, então tá aqui, a TV já tá aberta, né? A gente já cortou aquela parte rápida, agora já vou tirar aqui e já vamos detectar o efeito que tá acontecendo, tá? Tira as outras camadas, já estão tudo aqui, tá? Mas a gente foi toda aberta, tem as camadas e agora eu tô, vou mostrar pra vocês. Então tá aqui, a TV sai áudio, mas não sai imagem, né? Tá aqui. Barramento de LED, são esses aqui. É, sempre me inscreva no canal, que eu vou ensinar como se faz um aparelho desse aqui, ó, tá vendo? Um aparelho que você pode fazer em casa, tá? Pra você testar os barramentos de LED, tá bom? Tá fácil e vou ensinar pra vocês. Logo eu vou publicar um vídeo aí pra isso, tá bom? Então vamos lá, ó, peguei o barramento de LED e vou testar. O primeiro, a primeira barra, vocês vão ver que vai acender aí, ó. Ó lá, acendeu, tá vendo, ó. O prazo de segunda barra, acendeu, tá vendo? Terceira barra, não acendeu nada. A quarta barra embaixo, acendeu, tá vendo? Vocês podem ver que acendeu aqui. Então o problema, o defeito aqui tá nessa barra do meio aqui, tá vendo lá? Não dá nada. Vamos testar aqui na segunda barrinha aqui, na frente dela mesmo, vamos ver se vai acender. Acendeu, tá vendo? Então tá nesse pedaço aqui, tá bom? Então, ó, cliquei aqui, ó, nada, tá vendo? Testador nada aqui. Agora eu vou testando, nessa barra que tá com defeito, eu vou testando LED por LED. Vamos ver aqui, não dá certo de um lado, só inverte a ponteira. Achar o positivo aqui, pra gente já começar a testar aqui, tá bom? Ó aí, aqui tá bom alguma, essa tá boa. Esse outro LED tá bom também. Aqui, esse LED aqui, vamos ver aqui, nada. Esse último LED aqui, vamos ver, tá bom, tá vendo? Então, ó, é esse aqui, ó, essa barra com LED. Então essa TV só tem um LED aqui nesse barra, nessa pequena barra aqui, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês como é que vai fazer isso aqui, tá? Pra resolver isso aqui, o que vai acontecer? Primeiro a gente vai tirar aqui, tá? Vamos tirar, tira essa pecinha aqui, tá vendo, ó, barra de LED. E aí agora, ó, a gente vai pegar e vai soldar aqui, tá? Aí eu vou tirar ali, ó, onde tá queimado, ó, soltar bem, pra soltar bem. Tirei o LED que tá com defeito aqui, tá bom? Então, eu detectei já o LED queimado, vou trocar, vou trocar ele. Então você pode fazer duas coisas, uma, você pode achar uma plaquinha dessa aqui, ó, achar um diodo zener, 3148, tá? É um diodo zener, tá? É aquele vermelhinho, tem toda a placa. Vou pegar qualquer diodo vermelhinho na placa que ele vai dar certo, tá? Então tá aqui. E outra opção é, você vai pegar uma barra dessa, se tu tiver lá uma barra dessa estragada, você vai cortar onde tá bom. Então eu vou cortar aqui, aqui, vou fazer um, vou colocar onde tá queimado aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês, tá? Vou parar aqui, vou tirar aqui as pecinhas da placa e já vou mostrar, vou estar já mostrando pra vocês como é que foi que eu fiz. Aí, pessoal, ok? Primeira opção aqui, tá? Tá aqui o diodo, tá? Diodo vermelhinho, tá? Eu tirei daquela placa que eu falei, tirei dessa placa aqui, vou pegar ela pra você, ó, tirei aqui, tá? Tirei da placa. Isso é um diodo zener, tá? É um vermelhinho, toda placa tem um vermelhinho desse aqui, é um diodo zener, tá? E cortei lá também aquela peça que eu falei pra vocês lá, que é o LED de uma barra que estava estragada, eu tive que o LED bom lá, tá vendo? Sodei o fiozinho aqui, o positivo, o negativo, certinho aqui, tá? Eu vou ensinar agora pra vocês os dois tipos de se fazer, tá bom? Tá? Então, tá aqui. Você vai pegar esse diodo aqui, todo esse diodo zener tem um lado chanflado aqui, tá? Uma listinha preta ou branca de fora a fora, tá? Esse no que no que é um vermelho, então a lista é preta, de fora a fora. Esse lado da parte preta, você vai colocar sentido pra lá, ó. Sentido final da barramento de LED, tá? Você vai pegar e vai soldar, vai jumpear, tá? E vai colocar onde você tirou aquele LED, tá? Onde você tirou aquele LED. Tá normal. E vai soldar. Tá bom? E eu já volto aqui pra vocês aqui. Aí, pessoal. Então, tá aqui, tá vendo, ó. Fiz o sistema do jump, aonde eu tirei, tá? Aonde eu tirei, você pode ver que aqui é o LED normal. Aqui é o LED que tá queimado, eu peguei e jumpeei, tá? Peguei, peguei um diodo zener e coloquei, né? Você coloca certinho o lado chanflado, né? A lista, né, preta ou branca. O lado sentido final, né? Coloquei aqui. Não vou explicar agora o que é catodo e anodo pra não demorar muito, né? Então, mas aí todo mundo é fácil. Você pegou o diodo, você colocou de um lado, não ligou aqui o abarramento, virou ele e vai ligar. Tá bom? Então, aqui tá. Esse diodo, ele tá trabalhando como igual esse diodo, esse LED, que é uma luz de LED. Nada mais do que um diodo também. Diodo de luz, né? Então, aqui tá fazendo o mesmo trabalho. Então, não vai... A placa vai continuar sendo alimentado tudo incertinho, o abarramento completo, tá? Então, tá aqui, tá vendo, ó. Agora eu vou ligar aqui pra vocês verem. Esse é o barramento, o paliativo da consertar a TV com um diodo, sem precisar trocar LED. Por quê? Aqui eu tenho um LED claro aqui e a clara aqui. Então, aqui vai clarear tudinho. Ele ficou no meio. Tem LED aqui, tem LED aqui, tem LED aqui, tem LED aqui e aqui tava queimado. Então, aqui no meio eu posso trocar, colocar um diodo que vai trabalhar. Não preciso necessariamente fazer e colocar um LED aqui. Mas eu vou fazer um vídeo aqui agora. Daqui a pouco eu já vou fazer ele com aquele LED que eu mostrei pra vocês lá, tá bom? Um momentinho só, tá bom? E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me deixando o like e se inscreva lá embaixo. Fui! É isso aí. Isso aqui é o meu ajudante, Miguel. Então, vamos lá, ó. Aonde eu troquei lá, lembra lá? Vou fazer o teste agora na barra completa. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Acendeu, tá vendo? Acendeu o barramento completo. Então, tá resolvido, tá? Só esse diodo aqui não vai atrapalhar, porque ele ficou no meio entre vários LEDs. Então, ele não vai cair a deficiência. A imagem não vai sentir defeito nenhum. E vai trabalhar na mesma peragem, na mesma corrente, tá? Tá bom? Agora eu vou parar e vou fazer esse daqui agora, que é pra vocês. Tá vendo? Lembra que eu falei? Peguei o pedaço, cortei a régua lá e tinha um LED bom. Cortei, cortei aqui, cortei aqui. Positivo e negativo. Sodei uns fios, né? E agora eu vou emendar lá e mostrar pra vocês agora o outro jeito, a outra forma, tá bom? Momentinho só. Bom, pessoal, aqui agora voltamos aqui, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz o sistema do jump, lembra? Agora aqui, ó. Tá vendo? Aquela pecinha, ó. Coloquei aqui, tá? Coloquei aqui, tá vendo? Sodei positivo, negativo certinho. Tá lá, tá vendo? Aqui eu peguei uma fita dupla face e coloquei lá onde tava o LED, tá vendo? Olha lá, ó. Tirei aqui. Agora é só pegar aqui e colocar ela no lugarzinho certo dela aqui, ó. Ó. Pronto. Segurou aqui, ó. Tá? Já tá aqui o barramento certinho aqui, tá vendo? Olha lá. Tá jumpada, tá vendo? Ficou o barramento completo. Esse aqui é o jeito mais fácil de fazer. Aquele um do diodo também é muito bom, tá? Agora eu vou colocar aqui, certinho. E vou testar esse aqui também, pra vocês verem. Olha lá, ó. Olha lá. Funcionou tudo também, tá? Então, o cliente opinou por fazer esse paliativo aqui com LED e não com diodo, né? Então eu expliquei. Pra ele vai ficar... Cada um tem dois preços, né? E aqui eu já vou fechar aqui. Vou fechar certinho e vou dar pro cliente funcionando, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês com ela funcionando, tá bom? Um momentinho só. Aí, galera, ó. Tá tudo ligado aqui agora. Liguei lá as placas, né? Liguei lá o fio do LED lá na placa fonte lá. E agora a gente vai saber se vai acender todos os quatro barramentos completos. Pra eu não poder fechar a televisão, né? Então, olha aqui. Vocês estão vendo que vai ligar, tá vendo? Olha lá. Ligou, tá vendo? Todas. Você pode encontrar. Uma, duas, três, quatro. Todo o barramento. Aonde foi feito aqui, ó. Não se nota. Tudo prontinho, tá bom? Então, tá aqui. Um paliativo bom. Sem precisar ter trocado todo o esbarramento de LED, tá bom? Agora eu vou fechar e depois mostrar pra vocês ela ligar, tá bom? Até mais. Um momentinho só. Eu tô ficando por aqui. Pera. Aí, pessoal. Agora eu vou começar a montar agora a televisão novamente, né? Então, tamo aí. E aí, tá montando aqui. Tá com meus ajudantes aqui. Meus estagiários. Tá? E agora a gente vai montar aqui a televisão. Montar toda a camada. Ela de novo, camada por camada. E aí, pra vocês não perder muito tempo, eu já volto aqui agora já com ela ligada, tá bom? E aí, pessoal. Aqui tá a TV aqui. Eu já montei aqui a carenagem. Não fechei a outra tampa ainda, mas não preciso pra mostrar pra vocês, né? Então, agora vamos lá, ó. A TV tá aqui já, né? Vou ligar aqui, ó. Vai piscar aqui, tá vendo aqui? Ó. Já começou, ó lá. E o que nós realmente não percebemos foi a enorme oportunidade do que acontece quando IoT se aplicar para infraestrutura. Então, no canal, eu ia te ver agora é só fechar e entrar pro cliente, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. É, me esquece de inscrever no nosso canal aí, tá? Dá um like, dá uma curtida, compartilha pra gente, ajuda a gente que a gente fala outros vídeos melhores aí, tá? Pode aparecer em outras marcas de televisão também. Vou ligar pra vocês, tá bom? Um, that sounds really simple, but once you're connected, there's a lot of value that could come from that. So, um, think about data at Fire, there's a Sapphire, and there's the actual name.